É gente, vida de nós não é fácil não, tá? Aí ó, caminhando Seriado, a gente pensa que vai descansar Daí a mulher inventa moda Fala assim, vamos levantar cedo Vou caminhar, ó lá Caminhar cedo, vamos levantar A gente tem que caminhar Vamos aqui Daqui a pouco eu mostro lá no final Bora, amor Não é, tá te filmando Olha aqui, amor Vai pro seu canal isso aqui Canal Pau Trabaque e Telo Trabaque Fala um oi aí, Telo Caminhar é bom, gente É vida, mas sofre Tô morrendo de sofrer aqui Sofrendo por quê? Bora, amor, bora, amor Vamos, amor Tendo embora, tendo embora Daqui a pouco eu filmo lá, gente Isso aí, ó Rio Doce Rio Doce Ponte do Rio Doce ali, ó Ponte Rio Doce Tá começando a encher Começando a encher um pouco Que Minas tá chovendo, né? Vou pausar aqui, gente Que nem para ele falar Daqui a pouco eu Finalizo o vídeo lá Agora vai se alongar ali Também vou Não me alongo, não Agora vamos pra casa, né? Que hoje é de trabalho É feriado Mas os mortos Deixa os mortos quietinhos lá E nós vamos partir pra batalha Preciso sustentar a família, então Vamos em frente O Brasil tem muito feriado Deu meu livro É feriado demais Vamos lá Amanhã é feriado pra ele Amanhã é feriado pra ele aqui Que não tem aula, né, Pedro? Né? Sim Vai pra cá Eu acho que não tem Tem não Tem não? Tem não Porque vai emendar, uai Só me falou Só me falou Não é Bom, se alonga aí Também tô me alongando já Eu não sei como a gente consegue Fazer caminhada Sem levar água, gente Apesar que esquenta tudo Duas caminhando Sem carregar uma garrafa Esquenta tudo, gente Na mão Faz mal Se eu sair sem isso aqui Eu acho que eu desmairo Mais da rua Porque isso aqui é a energia Que me dá Porque senão não tem energia, não A garganta é seca só E ó Que eu não tomo cacau de manhã Ai, meu Deus Tá ficando fulmando Vai O que que tem? Alonda, vai Ele não se alonga não Depois ele fica morrendo de dor Nas pernas de clima Depois é dar massagem em mim Pronto Resolve o problema Nem eu vou dar massagem Resolve nada Resolve Resolve não Minha mãe já deu massagem Da ele Quando Quando tava doendo Que eu esqueci E aí resolveu não Olha ó Não Bom, paráfro mais por aqui Que eu vou Sentar pra descansar Tá, gente Vamos, calma por aqui Show Até mais